Toma! Marrday Vasya Tejar Ya Naz E a gente vai dar E a gente vai dar E a gente vai dar Música Por deire, jo, da sei deire Mas, em fal, cada efe da espére Hei, 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 hei Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 E o malha a pediu na fé daíte O alzaíha n'raíta, robede jane E o malha a pediu, e o malha a pediu E o malha a pediu, e o malha a pediu E o malha a pediu, e o malha a pediu ,, , , , , , ... , , , , , Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL